Hoje temos um vídeo sobre um tema cheio de vibração e com toda a intensidade para que você possa ter resultados impressionantes. A técnica é a seguinte, fazer uma pessoa voltar para você em 5 minutos. Quando eu falo de vibração, eu estou falando de potência e de resultado rápido. Eu sei que você quer usar essa técnica porque aconteceu alguma coisa entre vocês. Aconteceu algum problema nessa relação e você quer reatar. Você quer que a pessoa volte? Essa técnica é muito boa e ela é muito potente e a pessoa vai voltar para você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de mais nada, eu preciso que você relaxe o seu corpo e libere a sua mente. Eu quero que você tire os bloqueios e ative o poder que está dentro de você para que você possa ter resultados incríveis. Você deve procurar um local que você possa ficar sozinho ou que não vá ser incomodado durante a técnica. Depois disso, você vai relaxar. Se quiser, você pode fechar os seus olhos e você vai relaxar os ombros, relaxar o pescoço, relaxar as pernas, os braços. Você sente que você vai relaxando todo o corpo, enquanto você também relaxa a sua mente. E você vai respirar de forma lenta e profunda para acalmar a sua mente. E agora que você já está bem relaxado, eu vou falar algumas afirmações e eu quero que você ouça enquanto mentaliza a pessoa que você quer que volte. Vamos lá. Eu crio a minha realidade. Eu realizo aquilo que eu quero. Meu poder é infinito. Eu sou pura energia. Eu sou intensidade. Eu sou amor. Eu sou realização. Eu sou capaz de tudo. Eu sou o todo. O universo pertence a mim e eu estou nele, atraindo e criando o que eu quero. E agora eu decido que você volta para mim. Seu lugar é aqui comigo. Seu coração é meu. Você não resiste a mim. Você me ama. Você me quer mais do que tudo. Então volte para mim agora. Volte para mim agora. Volte para mim agora. Vou dizer os comandos mais uma vez. Eu crio a minha realidade. Eu realizo aquilo que eu quero. Meu poder é infinito. Eu sou pura energia. Eu sou intensidade. Eu sou amor. Eu sou realização. Eu sou capaz de tudo. Eu sou o todo. O universo pertence a mim e eu estou nele, atraindo e criando o que eu quero. E agora eu decido que você volta para mim. Seu lugar é aqui comigo. Seu coração é meu. Você não resiste a mim. Você me ama. Você me quer mais do que tudo. Então volte para mim agora. Volte para mim agora. Volte para mim agora. Está concluído. Está feito. Pode ir voltando bem devagarinho. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Nesse momento eu imagino que você esteja sentindo uma energia muito poderosa circulando pelo seu corpo. Uma energia de poder, de realização, de intensidade. Até mesmo um certo formigamento. Libere e deixe fluir dentro de você essa energia gostosa. Essa potência que está dentro de você. Desperte isso. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu sinto que ele ou ela vai voltar para mim. Eu sinto que ele ou ela vai voltar para mim. Você já ouviu a frase, o amor é para poucos? Bom, a maioria de nós já ouviu essa e outras afirmações parecidas que foram sendo gravadas na nossa mente inconsciente. Só que a mente inconsciente não questiona nada. Ela não sabe se algo é verdade ou mentira. E apenas vai gravando tudo o que você ouve. Seja positivo ou negativo. Para depois reproduzir na sua vida. Já percebeu que quando você está mal no amor, as outras áreas da sua vida também começam a desandar. E você vai entrando num fluxo de escassez. Isso acontece porque você se desconectou da sua essência. De quem você é de verdade. Mas o que é que o amor tem a ver com tudo isso? Tudo. Absolutamente tudo. O amor tem o super poder de jogar a sua vibração lá no alto. Ele te alinha com o universo. E assim você atrai tudo de melhor para a sua vida. Quando você vibra amor, você entra no fluxo do universo. E acontece um efeito cascata positivo. Onde todas as áreas da sua vida fluem até melhor do que você desejou e sonhou. Nada é mais poderoso do que o seu sentimento. E quando o sentimento é amor, a mágica acontece. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu disponibilizei os segredos das leis universais que governam a nossa existência. Essas leis não são só sobre coisas materiais, como carro, casa, apartamento. Elas também podem transformar a sua vida amorosa, ajudando você a ter relacionamentos mais profundos e significativos. Você também pode aplicar essas leis para atrair dinheiro, prosperidade e bem-estar em todas as áreas da sua vida. Não se trata apenas de uma mudança, é uma transformação total em direção a uma vida mais plena e mais feliz. Você vai limpar as suas crenças limitantes e vai despertar o seu potencial criador de uma forma prática e direta. Invista na pessoa mais importante do mundo, que é você. Invista em si mesmo. Venha viver a vida que você sempre sonhou. O treinamento Mestres do Universo é a sua oportunidade de se tornar o mestre da sua própria realidade. E você pode testar por sete dias para ver se você gosta. O link está na descrição do vídeo. E aqui no canal eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos. Eu quero te ajudar. Você só precisa assistir. Eu recomendo muito que você assista as playlists, porque elas estão incríveis. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis contendo vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!